Olá meu povo, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vlog. Vim com a intenção de gravar dentro do mercado, ali que a gente veio no mercadinho aqui pra comprar fruta, legume, verdura, essas coisas. Mas gente, é lotado! A gente nunca tinha vindo nessa hora, né? A gente sempre vem à noite, quando vem, a gente só vem umas duas vezes, eu acho. Mas, nossa, é dia de promoção, dia de feira, né? Se você está feliz, você faz a feirinha. Lotado, lotado. Aí é uma barulheira e tal, e o mercado é pequenininho. E aí eu não filmei nada pra vocês. Mas depois eu mostro o que eu comprei. Quando eu chegar em casa eu mostro o que eu comprei. Pra quem for aqui de Santos da região, ele chama Colosso, e ele fica na Pompeia, de frente à igreja da Pompeia. Então não tem como se perder, porque é de frente à igreja. E é isso, agora a gente está indo pra loja, então provavelmente não vai ter nada pra filmar lá pra vocês. Estou com um alien aqui, que está doendo pra caramba. Hoje até paro de doer um pouco, mas ontem estava grave isso aqui. E aí eu vou vlogando pra vocês aí o fim de semana, quer dizer, hoje sexta e amanhã sábado. É, pra tentar postar esse vídeo no domingo pra vocês. Não sei, eu estou cheia de olheira, como sempre. Bom, é isso. Quando se for alguma coisa eu gravo pra vocês. Agora chegamos aqui para atravessar a barquinha. Deixa eu tentar mostrar pra vocês a barquinha. Ah, não, calma, estou toda descabelada. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, porque esse barulhinho de vento, ele... Nessa câmera péssima, ele pega. Deixa eu virar aqui. Está longe, está bem longe. Não dá pra... Nossa, não dá pra ver o terminal aqui na câmera. Olha lá, ó. É, pra ver que eu estou pertinho. É. Deixa eu puxar o zoom. Vocês estão vendo esse negócio aí, ó? Este negócio. Nossa, que unha bonita. Ali fica a nossa loja. Pra gente está perto, mas na câmera está muito longe. E esse negocinho aqui, ó, é a barquinha que a gente atravessa. É... Tem a balsa grande que está passando lá atrás. Não sei se vocês conseguem ver, que é a de carro e a de bicicleta. Mas hoje a gente está a pé por causa da chuva. Então a gente vai atravessar nesta barquinha aqui. E aí a loja fica ali, dentro daquele terminal. Na parte de cima. Na parte de baixo também tem lojas. Essas aqui são as famosas muretas de Santos, que tem mais limo que tudo. Mas elas são bonitinhas. É, mas eles pintam umas duas vezes por ano e eles pintam esses negocinhos, né? É, porque a água bate aqui na ressaca. E aqui é a entrada da barquinha, ó. Nesta casinha. A barquinha é mais perto. É, a barquinha é essa. Minha esquina não gosta ali atrás. Minha esquina não gosta ali atrás. Parei aqui no Extra. Tava olhando aqui essa parte de bolo. Gente, como é que pode o negócio desse ser tão caro? Eu era a louca dessas tortinhas de limão. Nossa, eu comia muito isso aqui. Olha o preço. R$41,59, gente. Uma tortinha de limão. Que coisa mais surreal. Como é que pode ser tão caro? R$9,38. Dois mini pudim. Gente, o que está acontecendo com essas coisas? Esse aqui é sem dúvida o meu predileto. Floresta Negra. Nossa, eu amo. É muito bom. Ó, o creme de avelã. Não sei se essa marca é boa. Eu nunca comi. Da Cassino. De R$7,50. Potinho pequenininho. Vou levar pra experimentar. Será que é bom? Acabei de chegar em casa. Deixa eu mostrar pra vocês as compras de manhã lá. Do mercadinho que eu falei. Do Colosso. A gente trouxe dois pés de couve. É pé que chama? Sei lá. Dois maços de couve. O couve tava R$0,99 cada um. A alface tava R$0,79. Aí a gente trouxe a abobrinha. Que eu não sei nem quantos quilos. Deixa eu ver quanto que tava. A abobrinha tava R$1,99 o quilo. Deu R$2,37. Aí banana prata tava R$1,99 o quilo. Isso aqui deu R$2,67. Tomate tava R$3,99 o quilo. Essa quantidade deu R$3,59. Aqui tem pimentão. Que foi... Tava R$1,99 o quilo. E esse aqui deu R$0,33. Que barocinho. Aí a gente comprou também brócolis. O brócolis tava R$1,99. O morango tava R$2,49. E a batata doce R$1,99. E esse aqui deu R$2,13. Aí agora no extra trouxe esse pacotão de batata frita de 2 quilos. Porque a minha mãe vai vir pra cá. Eu vou fazer no domingo e depois fica pra gente. Esse pão de queijo tava R$3,79. Pra comer amanhã no café e à tarde com elas. Aí trouxe o que eu mostrei pra vocês lá. Vou experimentar. R$3,50. E um litro de leite. Esse aqui é pra minha mãe. Foi acho que R$2,95. E tá aí o saldo de compras do dia no mercado. Minha mãe tá chegando agora. Acho que vem com a minha avó. Não tenho certeza. Com o meu sobrinho. O meu irmão vem só mais tarde. Porque ele tava no trabalho. E aí a loja que ele trabalha fechou um pouco mais C12 por conta do feriado. E aí ele vem daqui a pouco com o Antônio Carlos. O Antônio Carlos vai sair da loja às 6h30. Assim que a menina que trabalha pra gente chegar. E aí ele vem junto. E eu coloquei pão de queijo no forno. Já deixei a cafeteira pré-preparada ali com a água e com pó. Assim que eles chegarem é só apertar o botãozinho. Acho que eles já estão chegando. Que ela me manda mensagem. E é isso. E aí eu vou filmando tudo pra vocês. Tá bom? Estão todos reunidos aqui em casa. Estou gravando porque a Mora tá muito engraçada no colo de vocês. Bom, agora é a hora da gente sair. Vamos procurar uma pizzaria. Vou mostrar o meu lookinho pra vocês. Estou com a minha blusa de sempre. A de agulha em alta amarela. Daí estou com a minha jeans também de sempre. E esse short é novo. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele. Ele tem esse detalhezinho preto e branco aqui. E aí ele... Eu não consegui não mostrar direito. Deixa eu virar a câmera pra ele. Ele é croixal, tá vendo? Tipo, aqui, ó. E aí ele tem esse coisinho. E aí passei só um pouco. Lápis de ouro. Não passei rímel porque é um saco pra tirar depois. Coloquei um brilhozinho na boca. Minha bolsinha. E é isso. Eu falei de óbvio que eu tô com toda uma hora. Porque ela acha que vai também. Mas ela não vai, cedinha. Porque a gente não sabe onde a gente vai. Então pode ser que não entre cachorro. Então eu prefiro não levar. Aí ela vai ficar. Bom de dó. E é isso. Ó. Vou mostrar aqui o detalhezinho do short. Ele é de tecidinho. Na verdade era pra ele ser vendido lá na loja. Mas eu só trouxe dois pra loja. Um verde e um preto. E aí eu acabei pegando os dois pra mim. Mas o verde ainda eu tô em dúvida. Se eu vou ficar com ele. Ou se eu vou colocar pra vender lá. Mas por enquanto o preto tá comigo. Claro. Por enquanto não. O preto tá comigo. Porque eu já tô usando o verde. Eu ainda não sei. Nem tire etiqueta. Ele tá ali. Aí eu não sei. Mas eu comprei pra vender na loja. Só que eram últimas peças. De uma lá do Valtier. E aí não vai ter mais. Eu acho que eu não vou conseguir trazer. Mas ele é uma gracinha. E é isso. Eu vou. Conforme for onde for. Eu filmo pra vocês. Encontramos essa pizzaria aqui. Que deixa eu tentar puxar o zoom. Não dá pra ver o nome. Chamou a Don Juan eu acho. Fica aqui no canal 1. Do ladinho de casa. E aí a gente vai ver os preços. Vai ver. Mal menos. Essa aqui ó. Gente não deu certo. A mulher falou que não sabia nem que horas que o pessoal ia sair. Tava lotado. E todo lugar que a gente passa em frente tá lotado também. Ou seja. Acho que a gente vai acabar pegando pizza no mesmo lugar de sempre. E comendo em casa. Agora a gente parou em outra. Que eu tinha visto que eu acho que o preço é mais ok. E aí a gente... Mas tem fila na porta também. A gente já viu. Vamos ver se a gente consegue entrar. Depois de rodar a cidade toda. Terminamos pegando a pizza no mesmo lugar gente. Não tinha nenhum lugar com lugar pra sentar. Olha, vim caprichado hoje hein. Meu pesada. Aí pegamos lá na RM mesmo. Salgada e doce também. Parabéns família. Parabéns. Mas vai colocar em cima? Não, coloca do lado no prato. Vamos lá buscar. Colocamos aqui, olha, brigadeirinho. Não temos vela para bater o parabéns. O Andê pediu parabéns. Ele tá implorando. Vamos lá ser ele. Ele tá implorando parabéns. Vamos lá. Parabéns pra você. Essa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Pudrinada. Tudo. Então, eu falei o que é. É. É pique. É pique. É pique. É hora. É hora. É hora. É hora. É hora. Rá. De. Bu. Andê. 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 É. Hora do almoço A gente fez macarrão com soja Aqui a gente fez uma saladinha de alface, tomate e brócolis E batata frita Tá muito boa De filmar não, de tomar banho Agora são sei lá que horas Sete e pouco, acho, oito horas Não filmei mais nada pra vocês A gente chegou ali no Gonzaga, na C&A e tal Procurar uma roupa pro meu irmão usar no meu casamento Mas aí acabei nem filmando A gente tava com pressa, minha avó queria ir embora E não filmei Mas eu passei na Loz Americanas, comprei um shampoo novo Vou mostrar aqui pra vocês E depois quando eu for usando Eu falo também se eu gostei, tá Porque eu nunca usei essa linha Tinha Pantene, o Seve, Dove E o Seve eu tava amando Tanto que quando eu comprei eu falei pra vocês no começo Que eu tava amando o Seve e tal E realmente foi muito bom pra mim Mas depois ele começou a me dar caspa E o meu cabelo começou a ficar muito oleoso, muito rápido E aí eu não Acabei não comprando dessa vez Tu já colocou sal? Não Ah, eu tô no caso A gente fez pipoca agora A gente tinha que ir pra São Paulo Comprar mercadoria pra loja Mas resolvemos terminar esse domingo de folha em casa Comer uma pipoquinha agora E depois a gente E aí amanhã a gente vai, eu acho Hoje não dá Deixa eu mostrar aqui pra vocês o shampoo No sofá Ó, comprei essa linha aqui Da Novex Broto de Bambu Da Embeleze Deixa eu abrir também que eu não abri ainda Ó, shampoo e condicionador Broto de Bambu Peraí, deixa eu focar aqui Força e crescimento para cabelos enfraquecidos Aí shampoo hidratante Tratamento condicionante 300ml cada frasquinho Tanto shampoo quanto condicionador E custou R$17,90 O kit Shampoo e condicionador Na loja americanas, tá? Vou usar e depois eu conto pra vocês Se eu gostei ou não, tá? Vou usar ele umas Por uma semana, né? Eu lavo normalmente um dia Se um dia não Então vou usar uma semaninha Duas semaninhas E em outro vlog Eu venho e conto pra vocês Agora aqui, ó Que família mais linda que eu tenho Meu Deus Ó, a gente fez Pipoca E aí eu vou assistir A gente tá assistindo Elite, na verdade Pra quem nunca assistiu Eu recomendo Porque é muito bom E a gente já assistiu dois episódios Dessa segunda temporada Que estreou no Netflix Estreou Acho que foi na sexta A gente assistiu duas na sexta E ontem minha mãe tava aqui A gente não assistiu E agora a gente vai assistir mais A gente desliga os áudios móveis Quando precisa Precisa Senão vai ficar cobrando todo dia Aqui, ó Ó quem ama uma pipoca Fala Eu amo pipoca Eu amo Eu amo pipoca Cuidado pra não dar com aqueles Negócio marrom que ela engasga Eu dou só a parte branquinha Eu mordo tudo, gente Dou só a parte branca Pra ela que eu tenho medo De não engasgar Né, filha? E fica educadinha Esperando pipoca Ela é educada Ela fica tipo de boa Esperando Né, filha? Deixa eu colocar aqui o som Pronto Acaba Vamos assistir Depois eu falo com vocês Acabei de tomar banho Já é segunda-feira, tá? Tô terminando de editar o vídeo pra vocês Acabei de tomar banho Usei o shampoo Que eu mostrei pra vocês Né, que eu comprei ontem O cheiro é bom Ele é bem gostosinho É, não senti uma mega hidratação Mas também Eu acho que Nenhum condicionador Ao menos em mim Nunca fez uma mega hidratação Normalmente só o creme de hidratação Mas eu gostei Assim Normal Aparentemente Por enquanto Tipo, fácil pra pentear E tal Gostei porque Aparentemente Ele é mais seco Não é muito oleoso Então na hora que eu passei Eu senti isso E eu não posso Com o shampoo muito oleoso Né, porque Olha, aqui é o que não falta Minha gente Então tipo Eu acho que eu gostei Mas Nem seco o cabelo Eu não fiz nada ainda Eu vou falando pra vocês Conforme for passando Só vim dizer que Realmente usei, tá Foi a primeira vez Que o cheiro é muito bom Então Espero que dê certo No meu cabelo E aí se der Eu venho contar pra vocês Tá bom? É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vlog Não deu pra postar ontem Porque minha família Estava aqui Então não tive tempo Nem onde digitar Postar Desculpa Eu falei que Ia tentar colocar vídeo De domingo a quinta Mas não deu mesmo Mas eu vou tentar cumprir Até sexta-feira Essa semana Vamos ver se dá certo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece de curtir De se inscrever no canal De compartilhar esse vídeo Com os amigos Ai, tô com uma dor de cabeça E é isso, gente Muito obrigada por assistir Um beijo E até a próxima Tchau